Bom, então é a explicação do exemplo 4 da aula de humidificação e desumidificação de gases. A gente tem um problema que envolve torre de resfriamento. O problema diz o seguinte, uma planta petroquímica requer 15 kg por segundo de água refrigerante escorrendo através de um condensador usado em um processo de destilação. A água deve sair do condensador a 45 graus. Para reutilizar a água, esta deve ser resfriada mediante contato com o ar em uma torre de resfriamento de tiragem induzida. Então o que está dizendo o problema aqui? Está dizendo que está chegando uma dada vazão de 15 kg por segundo de água que está vindo de uma planta de um processo de destilação. Então essa água sai de um processo de destilação e é enviada para uma torre de resfriamento. Ela entra na torre de resfriamento a 45 graus Celsius. Para resfriar essa água é utilizada uma corrente de ar que vai entrar em contato com essa água. Esse ar vai estar com a temperatura reduzida. O problema continua. O ar que entra na torre deve estar a 30 graus. Há uma temperatura de bulbo úmido de 24 graus. Então ele entra com uma temperatura de bulbo seco de 30 graus. E uma temperatura de bulbo úmido correspondente de 24 graus. A água deve ser resfriada até 5 graus acima da temperatura de bulbo úmido do ar. Então a temperatura de saída da água vai ser correspondente a 5 graus acima dessa temperatura de bulbo úmido. O processo deve ocorrer com uma vazão de ar e 1,5 vezes a vazão mássica mínima permissível do gás. Ou seja, 50% acima da vazão mínima. Determine qual a vazão mássica do gás que deve entrar na torre para realizar o resfriamento da água de condensação. Bom, então a gente tem nesse problema, deixa eu marcar aqui, o que foi dado. Então isso aqui é dado, é dado, é dado, é dado, dado, dado. Então nós não temos aqui, para resolver o problema de torre de resfriamento, a gente precisa determinar os pontos de operação. Então a gente vai ter um ponto de operação referente à base e um ponto referente ao topo dessa torre. São dadas duas temperaturas de bulbo seco, uma de bulbo seco e uma de bulbo úmido. Com essas temperaturas a gente encontra a umidade absoluta. Com a umidade absoluta, a gente encontra a entalpia, a dessa mistura, ar, água, ar e vapor. Então a resolução, antes de entrar na resolução, como ele dá uma referência de vazão mássica mínima, a gente precisa retomar a questão da teoria quando envolve vazão mínima de gás. Então o que significa a vazão mínima? A gente tem, sempre a gente vai relacionar uma linha de operação da torre com uma determinada condição de equilíbrio. Então a gente tem aqui a linha de equilíbrio correspondente à mistura e a gente tem aqui como exemplo, esse aqui é um exemplo genérico da linha de operação. Então aqui dada o ponto 1 e o ponto 2. O que é que a gente, aqui em cima é o topo e aqui a base da torre. Essa inclinação, quanto mais distante tiver essa linha de operação da linha de equilíbrio, significa que a gente vai ter uma maior força motriz. Então um ponto da linha de equilíbrio é dado. Então o ponto 1 é o ponto dado. Nesse caso, a gente tem a condição, a gente tem a entalpia, a gente tem como calcular a entalpia 1 e a gente tem o TL1, que é dado. Então esse ponto 1 é um ponto fixo. A vazão mínima é a vazão mínima possível para que a gente tenha transferência de massa, ou seja, passagem de vapor na forma líquida para a forma gasosa para o gás que está resfriando. Então o gás vai vaporizar uma parte, uma parcela pequena dessa água que está entrando, aquecida, e essa vaporização é que vai ser responsável por causar esse resfriamento, que é o resfriamento evaporativo. Então, essa inclinação, se a gente observar, ela é função da vazão de líquido e da vazão de gás. Então, se a gente varia uma das vazões, se a gente varia essa vazão de gás, se a gente aumenta essa vazão de gás, a tendência é essa linha se mexer. Se a gente diminui, ela vai se mexer para cima ou para baixo. Então, se a gente usa uma vazão mínima, uma vazão muito pequena, essa inclinação vai ser maior, ela vai se mexer para cima. Então, o que acontece? À medida que a gente vai reduzindo a vazão, esse ponto vai se deslocando em direção à linha de equilíbrio. E o ponto final, o ponto máximo possível, o local mais distante, mais próximo possível que esse ponto 2 pode se localizar, é o ponto tal que essa linha tangencie a linha de equilíbrio. Pois, quando essa linha de operação tocar a linha de equilíbrio, a gente vai cessar a transferência de massa. Então, a gente diz que atingiu o ponto de estrangulamento e a torre para de funcionar com o objetivo que a gente deseja. Então, só para relembrar aqui a definição da aplicação de vazão mínima, porque essa vazão de operação, ela sempre vai ser uma função da vazão mínima. Então, a vazão de operação vai estar situada ali de 20% a 50% dessa vazão mínima. Eu estou falando isso porque a gente vai precisar usar esse conceito na resolução desse problema. Bom, aqui nós temos os dados. Então, a primeira suposição que a gente faz é que o ar vai sair saturado. Então, isso pode nos auxiliar caso desejássemos obter a entalpia 2. Mas não vem ao caso nesse problema. Bom, eu disse que com essas duas temperaturas, a gente tem como obter a umidade absoluta. Com a umidade absoluta, eu calculo a entalpia, que a gente viu lá na aula de psicrometria. Pode ser obtida da equação que foi circulada agora aqui. Ela é marcada. Bom, nós temos o primeiro ponto de operação. Primeiro ponto de operação, HY1, TL1. É dado. Então, a gente vai ter esse ponto fixo na coluna. Precisamos do quê? Precisamos do segundo ponto da linha de operação. Aqui não. Está errado aqui. Só um instante. Fiz um CTRL-C, CTRL-V. Aqui seria o 2. Então, aqui, a gente precisa do segundo ponto. HY2, que nós não temos, e TL2, que nós temos. Então, como é que eu vou saber qual é essa entalpia? Eu vou precisar saber qual é a minha inclinação da minha linha de operação. Então, se a gente olhar no gráfico aqui, se eu tenho o meu ponto, minha posição exata, eu tenho como saber qual é a minha entalpia. Mas eu não tenho. Esse ponto pode variar na vertical. Ele pode variar na vertical. Já que o ponto 1 está fixo, então ele vai subir ou descer. Como a gente vai considerar a vazão mínima, esse ponto vai subir. Bom, a inclinação da linha de operação é obtida do balanço. A gente está usando um balanço de energia. A inclinação se dá pela relação LCP do líquido dividido por G, que é a mesma coisa, a gente pode igualar, passar esse termo dividindo, a gente pode ter, pode obter de duas maneiras, tá? Então, eu não tenho L, eu tenho L, mas eu não tenho G. Eu preciso determinar o meu G. E esse meu G, ele é função do G mínimo. Então, eu preciso, antes de determinar o G, determinar o G mínimo. Com o G mínimo, eu consigo calcular o meu G, já que o problema diz que a minha vazão é 1,5 vezes maior que a minha vazão mínima, permissível. Bom, como é que a gente determina G mínimo? A gente tem o ponto 1, que é fixo. A gente precisa o quê? Traçar uma tangente à linha de equilíbrio. Então, se eu consigo descobrir qual é o ponto exato que essa minha linha de operação tangencia a minha linha de equilíbrio, o meu problema está resolvido. TL2 é 45. Então, a gente aqui, fiz um esqueminha, um gráfico, como é que ficaria a linha de equilíbrio e a linha de operação. A gente teria essa variação. Eu não sei onde é que vai estar aqui, mas eu sei que vai tangenciar essa curva de equilíbrio. Bom, não foi dado aqui, mas a gente tem como obter os dados de equilíbrio ar-água. Eu peguei os dados do Jean Coppess, e com isso a gente tem como plotar essa linha de equilíbrio. Aplotando no próprio Excel, a gente tem condições de gerar uma função que vai nos fornecer uma equação polinomial. Eu optei, nesse caso específico, em usar uma função polinomial de terceira ordem. Mas a gente poderia fazer um ajuste mais prático com uma equação de segunda ordem. Então, a gente teria a seguinte situação aqui para mostrar. Então, aqui a gente teria os dados de equilíbrio. Eu plotei esses dados aqui. O que acontece aqui? Se a gente poderia... Isso que deveria é a equação. Essa é a equação que eu estou considerando o ajuste dos dados de equilíbrio. Eu posso tirar... A gente observa o quê? Que a temperatura da água ela varia de 29 a 45 graus. Então, eu preciso ter valores acima desse meu ponto, limites abaixo e acima, para que a gente possa considerar. Então, eu considerei todos os pontos, mas a gente poderia considerar, desconsiderar o primeiro e último ponto, por exemplo, e poderia gerar uma função do segundo grau, caso desejássemos. A gente poderia gerar uma função do segundo grau. A gente teria um ajuste ainda assim muito bom. Isso iria facilitar nossos cálculos. Como eu estou usando o Excel, eu não fiz tanta questão de usar essa função mais simples, tá? Mas, fica aí a critério. Daria resultado bem semelhante se a gente considerasse uma função do segundo grau. Então, esse valor, essa equação é a minha equação da linha de equilíbrio. O ponto que tangencia, se eu consigo descobrir o ponto que tangencia essa minha linha de equilíbrio, eu consigo, em 45 graus, eu consigo determinar qual é a minha entalpia. Bom, então, partindo do ponto 1, a gente traça uma tangente e a gente observa o quê? Quando a gente traça a tangente, o meu HY2, que tangencia a minha linha de equilíbrio, ele vai ser máximo. Já que esse ponto é fixo e o ponto, o ponto 2, ele vai situar da linha de equilíbrio para baixo. Pode situar abaixo da linha de equilíbrio, se a gente tiver uma situação. A própria situação do modelo. coincidiu que a tangência ficou exatamente, ficou levemente acima, se a gente observar. Ele não está na direção. Então, a gente pode ter situações em que o ponto 2, ele não coincida. A gente pode ter uma situação mais ou menos acima que a gente tangenciar. e a gente tiver, por exemplo, esse ponto aqui, a gente precisaria marcar aqui, e esse ponto não está coincidindo com a minha linha de equilíbrio. não necessariamente vai ser o ponto, vai ser exatamente na linha de equilíbrio, mas a reta de operação, ela não pode cruzar dois pontos da linha de equilíbrio. Tem que cruzar um, tem que interceptar um ponto, ou tangenciar esse ponto. bom, então, na minha máxima inclinação, o que vai acontecer? Eu obtenho um H máximo. Eu fiz esse, eu obtive esse valor por tentativa e erro, no próprio Excel. Eu fiz aqui, eu fui, eu aumentei, dei um zoom aqui, e eu vi que, com uma entalpia de 209 mil Joule por quilo, essa reta tangencia. Então, eu tenho 45, eu só estipulei, ó, eu tenho 29,72, eu calculei, com base na minha umidade absoluta, 45 graus é dado, e o 209 mil, eu fui por tentativa e erro. Obtive aqui por tentativa e erro e verifiquei que esse valor é muito próximo de uma tangente a essa linha de equilíbrio. Se eu tenho, se eu descubro qual é essa entalpia, o problema está resolvido, porque eu já vou achar a inclinação dessa reta, que tangencia a linha de equilíbrio, e com essa inclinação, eu consigo saber qual é a minha vazão mínima. Por quê? Porque o coeficiente angular me fornece essa informação. A gente está considerando o g mínimo, a minha tangente, na minha linha de operação, vai ser L sobre g mínimo vezes cp do líquido. Então, o L é dado, o cp eu tenho, ou estimo, ou é dado, a gente pode considerar o valor médio. Então, o meu g mínimo, esse valor, a gente obtém a tangente, ou a gente pode substituir, aqui o hy2 e o hy1, a gente, o h2 eu não tenho, foi o que eu usei por tentativa e erro, o hy1 eu calculei, TL2 e TL1 são dados, a gente substitui os valores, obtém g mínimo. Então, essa é a vazão mínima para que a gente consiga promover esse resfriamento. mais o problema fornece, fornece a relação de 1,5 g mínimo, ou seja, a minha vazão de operação, ela vai ser de aproximadamente 11 quilos por segundo. Agora, com essa nova vazão, eu consigo calcular qual é a minha entalpia operacional, que é de 163.352,7 joule por quilo. Então, aqui, o problema, na verdade, finalizaria aqui, eu só apenas concluí para que a gente tivesse todas as informações que nós não tínhamos no início do problema.